De um lado, uma equipe lutando contra o rebaixamento. E do outro, a Macaca, que dependia apenas de um empate para garantir a vaga nas quartas de final do Paulistão. Aos 24 minutos, Júnior Caissara cobrou escanteio aberto. A bola foi parar na segunda trave e Alexiel só precisou empurrar para o fundo das redes. Ramalhão, 1 a 0. Eu acho que a performance foi muito abaixo, mas nós classificamos, não foi hoje. Nós classificamos pelo campeonato que foi feito pela Ponte Preta. Eu não quero que essa partida de hoje manche tudo aquilo que nós fizemos ao longo desse tempo, desde o dia 3 de janeiro da apresentação. A classificação foi construída ao longo do campeonato, não foi nessa partida, até porque se fosse nessa partida ela não teria vindo. Porque foi um jogo muito fraco, tecnicamente, para mim, o pior jogo da Ponte Preta no campeonato até aqui. O jogo foi o circo dos horrores elevado à décima potência. Dava realmente a impressão de que a Ponte não queria fazer gol. Porque se aperta, se joga um pouquinho, metia 2, 3 no time do Santo André, que é horroroso. O Gé, ele parecia que estava numa pelada de fim de ano lá na zona leste de São Paulo, né? Vai se divertir contra o Palmeiras, né? O Palmeiras é franco favorito, mas a Ponte, de repente, pode surpreender. Agora, lamentável a atitude do jogador Gabriel Novaes. Dá um tapa no Marcial. Primeiro, a árbitra Edna expulsou o Gabriel Novaes. Aí, depois, foi no VAR e achou que também tinha que expulsar o Marcial. Expulsou os dois, né? Ele vai fazer falta por um lance impensado. Prejudica a Ponte e prejudica ele próprio. É um tiro no pé. Com o Gé, que está tendo muita dificuldade, a chance do Gabriel Novaes jogar pelo menos uma parte do segundo tempo contra o Palmeiras seria gigante. Nós que elogiamos, né? Quando ele fez o gol contra o Novo Horizontino, que ele não tirou a camisa, foi para a galera. Aí ele vai e faz essa pataquada aí, prejudicando a ele e prejudicando a Ponte. Lamentável, Batista. No sábado, às seis horas, a Ponte enfrenta o Palmeiras, na Arena Barueri, buscando uma vaga na semifinal do Paulistão. A gente se apega muito, né? Esses dois jogos grandes, frente ao São Paulo, frente ao Político, que nós conseguimos se superarmos e conseguimos sair com a vitória. Ele vai voltar com os três zagueiros ou ele mantém o esquema com dois zagueiros no chamado 4-4-2? Eu acho que ele volta. Acho que ele vai voltar com os três zagueiros. Já tem um planejamento. Os caras já estão empenhados em desenvolver aquela plataforma no jogo. Três zagueiros, os dois em alguns momentos vêm com os laterais ali, fechando uma linha de cinco, né? O time adversário não joga, não chega, né? E a Ponte ali, em alguns momentos, dá uma espetada aqui, outra ali. Foi assim o campeonato todo e deu muito certo. Tá classificado aí, ó. Vai arriscar pra quê? Eu, se fosse o João Brigatti, mesmo esquema. Contra o Palmeiras, fora de casa, é linha de cinco, linha de quatro e só o Gela na frente. Seja o que Deus quiser. A Ponte ganhou como do São Paulo? Como ela ganhou do Corinthians? Jogando em maneira reativa, fechadinha lá atrás. Vai jogar desta maneira, com três zagueiros, linha de cinco lá atrás, com os dois laterais descendo só na boa. Povou o meio campo com quatro caras ali, os dois meias e os dois liberados ali, e o Gela na frente. E vai administrar. Pode surpreender? Pode. Não surpreendeu o São Paulo? Não surpreendeu o Corinthians? Pode surpreender o Palmeiras. Mas é pouco provável. Novo reforço da Macaca para a sequência da temporada. Deixada Vinícius vai ficar como opção no banco de reservas. O atacante já está regularizado no BID e será inscrito no Campeonato Paulista na vaga deixada por Leonaldi. É um atleta que vem para nos ajudar. Um atleta que marca a saída do adversário também. Você é muito determinado em relação a isso. O jogador de área e o que credencia essa contratação é o João Brigatti, né? Então eu acho que é uma boa, sim. Acho que é uma boa. Vindo aí com o aval do treinador, com as características que ele pensa para o time, eu acho que é uma boa contratação. Reforça, né? Reforça ainda mais o setor de ataque da Ponte. E a Ponte tem que seguir esse caminho. Apostar para ver se surge um outro G. Por que não? Dos oito clubes classificados para as quartas, só a Ponte não pode colocar a sua torcida. A Ponte está sendo punida por algo que ela não fez. A imensa maioria da torcida da Ponte são pessoas do bem. Você falou uma coisa que é verdade. Está pagando o preço que foi lá atrás, o que aconteceu, os acontecimentos. Esse é o grande problema. Por isso que a gente questiona muito essa questão de briga no estádio, de torcedor ir partir para o confronto. Agora poderia estar lá com o seu torcedor, acompanhando, incentivando, apoiando o time, não vai poder. Eu não acredito em reversão. Se você me perguntar, você entraria com o pedido? Claro que sim. O não a gente já tem. Por que não? Mas eu não acredito em reversão do Ministério Público, não. Eles brigam na rua. Eles brigam em todos os lugares. Esses vândalos, eles arrumam um pretexto para brigar. A profissão deles, o amor deles não é pelo clube, é pela briga, pela confusão. Porém, não tem jeito. Isso é uma discussão que não termina. Mas, sem dúvida alguma, é uma definição do Ministério Público que não resolve o problema. Você recebeu o melhor ou melhor reforço que um técnico pode receber na disputa de um campeonato. Salários em dia. Não tenha dúvida. Quem trabalha quer receber. Todos nós temos que dar os parabéns para o Marco Belinha, porque é um processo complicado você pegar uma situação de uma instituição que está em dificuldades financeiras muito grandes e você conseguir reverter, mesmo que momentaneamente uma situação dessa, e pôr os salários em dia que te passa uma maior tranquilidade para o elenco, enfim, para todos os atletas e aquele do dia a dia, que você não fica ouvindo quando que vai sair salário, como que está a situação financeira. Enfim, isso aí já é passado, principalmente no início de ano, que nos dá essa tranquilidade de poder cobrar ainda mais do elenco. Em julho do ano passado, você foi apresentado juntamente com o Pintado, o Pintado assumindo como técnico e você como coordenador técnico. A gente disse, olha, não, provavelmente se não der certo com o Pintado, aí o Brigatti assume como treinador. E foi o que aconteceu. Você acredita na sua avaliação que valeu a pena ter assumido esse compromisso, ter aceitado esse compromisso de se tornar treinador mais uma vez? Naquele momento e naquela época, como eu vim como coordenador, eu tinha passado para vocês que a minha intenção não era de ser treinador, de voltar a ser treinador da Ponte Preta e qualquer outra equipe. Nós fomos atrás de outros treinadores, treinador renomado, posso até dizer um aqui, que é meu amigo, que é o Jorginho, que não aceitou naquela ocasião e mais dois treinadores que não aceitaram assumir a Ponte, principalmente naquele momento, com os salários atrasados, todos os problemas que a gente estava vivendo. Quais os outros dois? Uma pontuação, eu prefiro, prefiro um, está trabalhando aí próximo também, então, enfim, são situações daquele momento que o Marcos Eberlin, juntamente com o Coyama e com a diretoria, me fizeram o convite e a gente prontamente aceitamos, depois dessa negativa dos treinadores, e agora a gente almejarmos coisa maior para a Ponte Preta, não é só se pensar em livrar de rebaixamento e apenas permanência. Houve algum motivo pelo fato de você ter deixado a carreira de treinador e ter virado coordenador? Chega uma hora que você fica dois meses em um clube, três meses no outro, é aquilo que eu falei em relação ao Eugênio. Tomou muito calote? Do respaldo, né? Do respaldo da diretoria e do presidente no seu trabalho. Isso é muito importante. Hoje você, treinador, vida longa, são seis meses dentro de um clube. Então isso vai, logicamente... É um absurdo, né? É um absurdo, vai te enchendo o saco, na verdade, e você vai... E eu tenho o meu neto e minha neta aqui, que é o João, e a Ana Clara. A família pesou, então? A família pesa, e pesa demais, Batista. Não é fácil trabalhar dentro do futebol, principalmente ser treinador de futebol aqui no Brasil. Tem que ter uma mudança, principalmente nessa relação de confiança dos treinadores. Nós queremos um futebol de qualidade, queremos um futebol ofensivo, mas a maioria acaba se protegendo, né? Com resultados, para poder se manter no cargo. E aí, logicamente, que abre mão da qualidade do espetáculo. Ontem, o Eberlin deu uma boa entrevista pra gente na Rádio Bandeirantes. Ele disse o seguinte, o Brigatti é o único treinador de todos os treinadores que trabalharam comigo que eu não dou palpite. Eu acho que nós conseguimos uma relação de confiança, né? De você confiar no presidente e o presidente confiar no treinador. Então, é verdade isso. Pós o jogo, a gente conversa em relação ao jogo, mas não se conversa em relação à situação de escalação. Eu acho que deveria saber também, porque o presidente é o presidente do clube, deveria saber, mas nesse momento, como eu disse, acho que a relação de amizade e relacionamento de confiança que nós pegamos, que a gente tem, dá essa tranquilidade de ele não perguntar. Eu acho normal e natural o presidente saber da escalação antes do jogo, saber da escalação ao longo da semana, agora interferência, ponto. Qualquer situação adversa, principalmente de banco de reserva ou não escalação, logicamente que já gera uma situação complicada, já gera empresário ligando e aí complica a vida do treinador. Então, esse respaldo é o que o Marcos Herbelin tem de melhor. Como motivar, como trabalhar a sua equipe diante de um cenário, de um favoritismo tão grande do Palmeiras em relação à ponte? É, primeiro você precisa estudar muito a equipe, é o que a gente tem feito em relação ao Palmeiras. Então, a gente vai, logicamente, dentro de uma humildade, mas propor o jogo também, buscar fazer o nosso jogo. Já tenho passado para os nossos atletas a importância da gente poder também chegar e jogarmos para que a gente não possa ficar só tomando sufoco do Palmeiras. Uma equipe que constrói, uma equipe que tem uma transição muito rápida, diferentemente de São Paulo e Palmeiras e Corinthians, como nós enfrentamos. Corinthians só tem transição, São Paulo trabalha a bola, mas não tinha transição. Enfim, o Palmeiras é um pouco mais completo em relação a essas duas equipes. Trabalhamos bastante com o apoio da nossa torcida, mesmo que não esteja presente lá, estando em Campinas, no pensamento. Três zagueiros ou é segredo? É segredo, mas a ponte se encontrou muito com três zagueiros. Então, teve uma situação atípica contra o Santander, uma situação até de estudarmos também o Santander, que se encaixaria naquela situação. Nós não perdemos o jogo porque não fomos com três zagueiros e sim, foi uma falha nossa, mas o pensamento nosso, logicamente, quer ter a mesma marcação que nós tivemos frente ao Corinthians, logicamente, com um pouco mais de ofensividade para a gente poder levar perigo também e, logicamente, construir situações de gols para que a gente possa passar para a próxima fase. Mas ganhou um jogador, né? Que é o Venício. De que maneira, caso haja necessidade, você vai utilizar o jogador como? A gente precisa também ter um pouco mais de equilíbrio, coisa que não tivemos, né? Principalmente com o Novaes e o Dudu. São duas peças que certamente vão nos fazer falta. Em relação ao Venício, um atleta alto, centroavante de área, que sai também um pouco para poder construir as jogadas, marca a saída de bola do adversário, isso é muito importante. O Dodô também podendo voltar depois de um período de lesão. Essa é uma ótima notícia. É uma ótima notícia, vai estar à disposição. Eu peço para a nossa torcida pensamento positivo. Para os nossos atletas, você pode ter certeza que vai ser um jogo guerreado e nós vamos, sim, em busca do resultado positivo. Acreditem, a Ponte Preta pode e pode passar de fase. É só acreditar. O atacante Venícius. É isso mesmo, Venícius com E. Ele chega ao Moisés Lucarelli como aposta da diretoria para a sequência da temporada. Venícius começou a carreira no futebol baiano atuando pelo Vitória da Conquista em 2018. Ainda rodou por equipes menos conhecidas, até chegar no Sampaio Correia e se transferir ao futebol catarinense em 2023. Foram sete gols, duas assistências e 23 jogos com a camisa da Inter de Lages até o convite da Ponte Preta. Já regularizado no BID, o novo reforço da Ponte foi inscrito no estadual no lugar de Felipinho e está à disposição de Brigatti para o duelo de sábado contra o Palmeiras. Fisicamente, estou bem. O pessoal aqui fez um trabalho de força que lá não estava tempo para fazer porque era jogo quarta e domingo. Acabei perdendo um pouco, mas chegou aqui o pessoal que implementou isso. Estava faltando. E para sábado, estou 100%. Durante a entrevista, o treinador também confirmou o retorno de Dodô. Titular no começo do Campeonato Paulista, o atacante teve uma lesão no joelho e não atua desde a vitória sobre o São Paulo no Moisés Lucarelli. Dá para surpreender, pô. Vamos lá, segura o empate, leva para os pênaltis, aí é loteria, uma bola marota, lá dá uma escapada, o Elvis, por exemplo, que tem uma bola parada muito boa, faz o gol. Tem que jogar responsabilidade para o outro lado. A responsabilidade lá para o lado do Palmeiras, favoritismo, tudo para lá. E jogar sem responsabilidade. Faz o arrozinho com feijão e o João sabe muito bem disso, o João sabe ali o simples e objetivo. Foi assim que ele classificou a ponte. Paul Pitch vai para os pênaltis, Pedrão vai ser o destaque e a ponte vai passar. É o melhor time do campeonato, o momento do Palmeiras é de uma solidez absurda, não dá para comparar um time com o outro, mas não perdeu ainda. É um jogo só. É. E a vaga é disputada se empatar nos pênaltis, aí muda de figura. Qualquer coisa que aconteça, na minha modesta opinião. Fora a vitória do Palmeiras em dezembro. Esse será o quarto mata-mata entre ponte e Palmeiras no século. Em 2008 e 2020 foi o Verdão quem levou a melhor. Já em 2017, pela semifinal do Campeonato Paulista, a Macaca fez 3 a 0 aqui no Majestoso e conseguiu segurar a classificação no jogo da volta em São Paulo. Voltando para a formação com três zagueiros, uma provável ponte tem Pedro Rocha no gol, Castro, Luiz Raquim e Nilson Júnior na defesa, Igor Inocêncio, Emerson Santos, Gabriel Risso, Ramon Carvalho e Elvis pelo meio e fechando o ataque, Iago Dias e Gé. O Gé tem que jogar mais e está jogando, né? Gabriel Novaes deu uma baita moleza para ele, arrumou lá uma expulsão infantil. Há quantas rodadas que o Gé, depois que apareceu aí uma série de especulações, é normal isso, é um jovem jogador. Dentro do cenário da vida do Gé até então, a ponte é gigante, mas aí ele se projeta, mérito dele, e vem o Internacional, campeão mundial. Então imagino, né, o trevo que está à cabeça do cara. Venícius, mesma característica do Gabriel Novaes e do Gé, pivô, jogador de área, forte, jogador que joga com corpo, que protege, e o Brigatti conhece lá do Sampaio Corrêa, vai para o banco. Eu espero que o Gé volte a ser o Gé que a gente aprendeu a admirar agora na hora do felino ingerir o líquido precioso. Da onça beber a água depois do pio inicial, aí é com eles lá dentro e eu espero que a ponte seja vista de uma longa distância amanhã como um imenso cavalo vestindo um pijama de listras, ou seja, que a ponte seja a grande zebra amanhã. Tem que jogar. Claro que o favoritismo é do Palmeiras, você joga em casa, é um time acostumado a títulos nos últimos anos, tem o Abel Ferreira, tem um time entrosado, um time qualificado, tecnicamente um dos melhores do Brasil, mas a ponte já mostrou também contra o próprio Corinthians. Um exemplo disso. Jogou, fez um gol no início, acabou se defendendo, sofreu bastante, o Corinthians teve diversas oportunidades, mas não teve competência para colocar a bola lá dentro, para colocar a pinóia lá dentro. Eu sou fã do futebol do Jé. Eu também. Eu acho que é uma situação parecida com a do Leonardo, né? O ano passado teve a situação do Leonardo, o Leonardo vai sair, tem o Paulo Henrique, aqui, aqui, o futebol do cara, a cabeça do cara, o jovem, ele vislumbra uma situação de carreira. Ele é profissional, ele é emocional, a questão de você sair para disputar um campeonato, disputar uma Libertadores, um campeonato brasileiro da Série A, isso é perfeitamente normal, são jovens. E eu acho que isso, nesse momento, acabou fazendo com que o psicológico do Jé fosse um pouquinho abalado. Vocês vão mudar para quê, nesse momento? A ponte se classificou dessa maneira, desta forma, que venceu o São Paulo 2x0, que venceu o Corinthians lá dentro de Itaquera por 1x0, que garantiu a classificação à próxima fase da competição para pegar o Palmeiras. Linhas próximas, um time compacto, um time com a cara, com o DNA do brigado. É esse espírito, espírito de luta, espírito de raça, é dessa forma que a ponte tem que encarar o Palmeiras amanhã. E repito, não é proibida a ponte ganhar do Palmeiras amanhã na Arena Baruiri, tem condições. E quando a ponte mudou, ela perdeu. Mudou contra o Santo André, perdeu pro Lanterna. Você tem alguma dúvida que ele vai falar, ó, não vou mudar não. Eu acho que na cabeça do brigado, tem uma dúvida. A lateral direita, se ele vai com o Luiz Felipe, ou como é que é esse outro menino que tá jogando no meio, hein? Igor Inocenso. Igor Inocenso. Porque estão os dois à disposição. Mas pra ele colocar os dois, ele tem que suprimir um zagueiro ou um volante. E o que que ele fez em Santo André? Ele tirou um dos zagueiros, veio com o Luiz Felipe na lateral direita, o Igor Inocenso, fazendo um terceiro volante, ou um segundo meia, depende da posição, depende do dinamismo do jogo, aí você qualifica onde é que ele está. Vai fazer de novo? Acho que não. Ele vai de Luiz Felipe, o Luiz Felipe marca melhor, pra mim, marca melhor do que o Igor Inocenso. faz quase que uma linha de quatro zagueiros, mais o risco do lado esquerdo, que esse não é zagueiro. Por que quatro zagueiros? Já vai ter três, e o Luiz Felipe não é muito de ir pra frente, não. E ele marca, ele é rigoroso na marcação, ele fecha bem o espaço. Em compensação, ele não tem a mesma capacidade de apoio, de saída rápida, de dar opção pra tocar uma bola e sair no 1-2 e buscar uma bola no fundo e cruzar, que tem o Igor Inocenso. Ou ele vai pra tentar duelar com o Palmeiras em alguns momentos de igual pra igual. Se a opção for a segunda, Igor Inocenso. Fica mais ofensivo. Se for a primeira, aí ele vai de Luiz Felipe. É bom de fora Carlos Batista Ele é bom de fora ele vai de Luiz Felipe.